Gostaria de apresentar atividades que desenvolvem o pensamento computacional sem recurso a computadores. Estas atividades foram retiradas do site Castor Informático, um site que tem vindo a conquistar uma popularidade crescente e que anualmente tem vindo a promover uma competição sobre pensamento computacional para alunos do 3º ou 12º ano com desafios que não requerem qualquer recurso a computadores. Para cada faixa etária, os desafios são divididos entre fáceis, médios e difíceis e vamos apresentar de seguida alguns exemplos. Nesta primeira atividade, considerada fácil na faixa dos 7º e 8º anos, é apresentado um conjunto de tarefas no planeamento de uma festa de aniversário. O herói desta competição, o Castor, apercebe-se que precisa de completar algumas tarefas antes de poder continuar com as outras. Na tabela apresentada, cada coluna indica, na metade de baixo, as tarefas que têm que ser completadas antes de fazer a tarefa correspondente da metade de cima. Por exemplo, antes de verificar quantas pessoas vêm à festa, ele precisará de escolher uma data. A questão colocada é, então, encontrar a ordem correta para completar este conjunto de tarefas diante das várias opções apresentadas. Os alunos poderão elaborar uma nova tabela, começando pelas tarefas com menos precedências e facilmente conseguirão concluir qual a sequência correta. Por exemplo, verificamos que a primeira sequência não poderá estar correta, uma vez que encomendar os aperitivos não pode preceder a escolha da data. Relativamente à segunda sequência, podemos ver que estimar os custos não pode ser feito antes de decidirmos quantas pessoas vêm à festa. De igual modo, na última sequência, pela mesma razão, definir quantas pessoas vêm à festa não poderá nunca ser a última tarefa a ser realizada. Resta-nos, então, a sequência apresentada na linha C, que é, de facto, a sequência correta para a realização deste conjunto de tarefas. De seguida, temos uma proposta de dificuldade média na faixa dos sétimos e oitavos anos. Neste jogo, um número diferente de morangos é colocado em cada célula de uma grelha. Um castor pode, então, começar um percurso a partir de qualquer célula e dar três passos. Em cada um destes passos, ele pode escolher ir para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, sempre para uma célula vizinha. No seu caminho, o castor visita quatro células e vai recolher os morangos que estão nessas células. A questão a que se tem que responder é qual o número máximo de morangos que a castora, agora Sara, poderá apanhar no máximo. Abordemos a questão por exaustão de hipóteses. O facto de cada deslocamento incluir quatro células contíguas leva-nos a pensar nas peças do popular jogo Tetris, que aqui apresentamos. Sendo que a peça em forma de T não poderá ser considerada, uma vez que para a desenhar, teriam que ser dados mais do que três passos. Comecemos por considerar todas as hipóteses a partir da peça que agora vemos e calcular o número de morangos recolhidos em cada uma destas hipóteses. Vamos continuar assim, uma outra peça, novas hipóteses de percursos e sempre com o total de morangos que são apanhados em cada um dos percursos. Nestas peças teremos que considerar agora as várias posições que cabem dentro da grelha e, portanto, o processo continua até termos excluído todas as hipóteses. Depois de abordadas todas as hipóteses, chegamos à conclusão que, de facto, a melhor hipótese é esta, que permite recolher 23 morangos. E assim resolvemos o problema. Passamos agora a uma outra atividade, desta feita uma atividade da competição de 2021, considerada difícil na categoria também dos sétimos e oitavos anos. Nesta atividade temos quatro balcões de atendimento, numerados de um a quatro. Cada balcão pode ter uma fila de, no máximo, quatro clientes, incluindo o cliente que está a ser atendido. Cada balcão consegue atender apenas um cliente de cada vez e demora dois minutos a atender cada um. Inicialmente, apenas o balcão 1 está aberto. Quando um cliente quer pagar a conta, ele junta-se ao final da fila do primeiro balcão, que não está cheio. Primeiro tenta o balcão 1, depois o balcão 2 e assim por diante. Se não houver espaço disponível em nenhum dos balcões, abre um novo balcão e o cliente espera nessa nova fila. Contudo, demora um minuto a abrir um novo balcão. E, portanto, vai demorar 3 minutos a atender o primeiro cliente de um balcão que acabou de abrir. Cada cliente seguinte será atendido em 2 minutos, como habitualmente. E a pergunta colocada é, se chegarem 12 clientes aos balcões, 2 a cada minuto, 2 no minuto inicial, outros 2 após o primeiro minuto e assim sucessivamente, quanto tempo demorará a atender todos os clientes? Podemos analisar ou simular o que se passa minuto a minuto, numa tabela como a que aqui se apresenta. e se verificarem, então, temos que no primeiro minuto chegam 2 castores que irão para o balcão 1, um passará a ser atendido de imediato e o outro terá que esperar. A cada minuto vão-se juntando 2 castores e, portanto, por análise da tabela, podemos ver que a azul temos o castor que em cada momento está a ser atendido e, a laranja, os castores que estão nas filas à espera da sua vez. Analisando a situação minuto a minuto, é então possível concluir que, ao fim de 13 minutos, todos os 12 castores terão sido atendidos. Esperamos, pois, ter contribuído para uma clarificação do que é o pensamento computacional, da sua presença desde sempre nas nossas formas de agir e pensar e de como ele pode ser trabalhado, em qualquer faixa etária, sem qualquer tipo de recurso digital, porém, sem nunca esquecer que, de facto, a tecnologia se adequa particularmente bem ao desenvolvimento do pensamento computacional.